Gostar a honra de puxar essa calvogada passeando Nova Cruz, vem se organizando 2x2, vem trazendo a representação masculina e feminina, os grupos organizados Nova Cruz, vem trazendo a representação masculina, os grupos organizados Nova Cruz, vem trazendo a representação masculina, os grupos organizados Nova Cruz, vem trazendo a representação masculina, os grupos organizados Nova Cruz, vem trazendo a representação masculina, os grupos organizados هم Nova Cruz, vem trazendo a representação masculina que a representação masculina tem, e somente mais gender, sem poder dramática A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL